Fica aí falando, imitando youtuber bosta, né? Nunca sabe. Treta, já começou com treta no vídeo, Zá. Eba! Ah, eu vou de... Opa! Ih, cara, tem que escolher, mano. Não posso dar mole, não, mano. Olha aí, eu vacilando aí. Olha, vacilando, velho. Olha o Drizzy, hein? Oh, e eu que peguei recruta. A gente foi jogar sozinho. Mosquei, peguei recruta. Ih, Alexandre. Ih, eu vou de recrutinha. Ah, tá. Nossa, eu já tava até que fui memorando. Eu já tava comemorando, brother, na moral. Eu já ia até o game pra matar, velho. Ah, já ia fazer minha primeira kill. Inimil, inimil que eu não consegui mesmo. Bruninho. Vem na cal, Bruninho. Oh, o Luigi tá falando lá do banheiro, né? Ele largou o microfone. Mas por que, cara? Eu tô na frente do microfone. É tu, ó. Resolou-me aí, mano. Tá, tem alguma coisa baixa aí, querido. Tá muito ruim. Onde que é, Frank? Embaixo não é. Não? Não. Ué? Acho que é em cima aí. Deve ser no dinheiro, mano. Ah, gente, foi lá em cima já. Eu fui lá em cima, gente. Ih, o cara me destruiu como? Meu Deus. Sabe quando tu nem vê o cara e bum? Meu Deus. Ah, deve ser lá em cima. Não, não. Você deve estar maluco. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô... Melhorou. Melhorou, melhorou. Não fiz absolutamente nada, sorriso e desce. Deixa eu ver se fosse isso. Gente, eu não faço ideia de onde tá, não. Ah, a gente lança mais o carrinho, não tem problema. É, eu tô lá no carrinho ainda. Eu tô aqui passeando, é. Eu também tô passeando. Eu vou no dinheiro. Eu não entrei ainda, que porra é essa? Ó, não é em cima. Oficialmente não é em cima. Já foram no Polidense? Eu vou lá agora. Tá no dinheiro não, é? É, aqui embaixo também não é não. Acabei de dar uma vasculhada. Ó, tô passando pelo bar das motos, não é? Nossa, quem mudou a Twitch ali na loucura? Caralho, mano. Ah, aqui, ó. Aí, ó. Boa, chama, chama, chama. Ah, me pegou. É embaixo mesmo. Ah, mano. Bom, vocês sabem onde eu quero, né? Sim. Ó, os caras, porra. Porra. O que o Notch e a Alexan, a Alexan, ele tá fazendo, mano? Eu vou ter que ver o carrinho de lei, véi. Vê se não tem choque. Não tem, mas pode ter. Tem dois aqui já. Tem cara esperando aí, volta caralho. Olha, ó. Cuidado com o cara ali, já. Ah, sério? É sério, filha da puta. Nossa, que filha da puta, mano. Eu olhei pra ver se não tinha ninguém. Cacete. Ah, mano. Vai ter que ir por cima, mano. Vai ter que ir por cima, porque... Vai ter um escudo ali. Pior que tem um maluco aqui na minha direitinha. Tem um cara no bilhar, time. Inimigos à vista. Criterão da ar. Deus do céu. Acredito nisso, mano. Passa um pezinho ali, vai. Passa o pezinho, vai. Nossa, eu não acredito nisso. Levou o Belmonte aí, o Rafael Belmonte. Aí, no direito vai jogar? No direito tem que completar o time. Tem um cara aqui dentro. Na sua esquerda aí, Stary. Na sua esquerda, Stary. Cuidado, cuidado. Não dá pra ver nada, mano. Nada, 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 nada. Nossa, essa arminha é bem ruim, puta merda. Ah, o cara avançou. Já foi um pouco. Boa, Bruninho. Ai, caralho. Ai, ai, o cara veio. Nossa, o cara veio pra cima. Eu tava com o Marcelo na mão, mano. Ali onde eu morri, exatamente. Na sua direita, mano. Tem um na sua direita, a nossa esquerda. E um no bilhar, Funk. Ah, não. É, tem um no bilhar, né. O nada dele que você deve estar tirando ali. O nada dele que você vai matar. Boa, Funk. Só mais um. Porém, tá de dentro. O cara tentou me marotar bem na hora, imagina. Tem carrinho, mano? Não tem mais. Melhor você ralar no pezinho. Ralar no pezinho. Pra ver se de desejo. Ah, eu tô doidinho. Eu vou pegar essa mulher. Mano, minha primeira partida da noite é sempre uma bosta, velho. Ah, mano. É, nossa. Foi o mesmo filha da puta que me matou, velho. Recrutinha do desgramento. E tá quebrando a regra esse bosta. Era pra estar morto. Essa mira aí, mano. É russa. É a COG russa. Restam 15 segundos. Segundos, mano. Vai. Ele vai morrer. Nota Alexander é um nome bem russo também, né. Nota Alexander. Ele vai fazer barulhinho no... Vai, Marana. Entra. Ah, não vai. Não, não tinha nem de atentar. Tinha que pegar o refém. Guardou. Boa, boa, amigo. Ah, mano. Esse recruta me matar foi... Nossa, eu tô revoltado. Nossa, eu vou jogar agora aí. Eu queria morrer sem entrar. Nossa, esse cara teve... Porra, ele foi sair bem na hora que eu tava chegando, mano. Nossa, que ódio que eu tô, mano. Vocês não tão ligado. Olha aí. Uh. Foco. Olha uma rodada parada. Dá vontade de morrer. Ó, o maluco fica pegando o personagem faltando um segundo, sério mesmo. Cadê o funk? Opa. Opa. Tô aqui, mano. Mas tu não vai jogar, não? Hã? Eu sou... Eu sou o... 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 Não, leva choquinha aí, M&M. Vou ficar... Passive Roman. Cara, que lugar estranho esse. Oh, jeez. Tava indo embora sim. Aqui é o lado oposto do... Daquele... Daquele... Do quarto, tá ligado? O funk tem o banheirinho, pãs. Aqui que normalmente o Drizzy marota. Ou pelo menos marotava. Bom, esse lugar tem certos problemas de estar muito exposto. Queria subir, velho, tentar. Quem puder dar uma olhadinha na câmera aí. Ó, lançaram o bagulhinho. Onde? Opa, do meu lado aqui. Peguei um. Eu deitei o cara, mas... Ah, deitei um, deitei um. Aqui ó, o Drizzy... Matei outro. Boa, boa. Falei que ia botar endiabrado nessa porra, parceira. Pra mim, mano. Vão te detectar se continuar nessa zona. Onde eles estão, gente? Na esquerda, em cima de você. Supostamente eles estão aqui. Em cima de mim? Preparando. Ah, eles podem estar aqui em cima de mim. Caralho, eles estão muito expostos a esse lugar, mano. Por baixo eles não estão vindo. Ovo, passos. Vão mais um. Oeste tá em cima. Não tem ninguém vendo o refém, se os caras pegar já era. Não tem ninguém lá? Eu botei um monte de bagulho ao redor do refém, cara. Fica com hitmarker, né? Não. Só faz barulho. Não. A Ashe tava aí. Patife aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa. Que porra foi essa, mano? Olha o que eu fiz. Caralho. Eu tomei um sustão. Vou falar que foi bem bonita essa rodada. Tô bem orgulhoso da gente. Adoro mergulhar assim de mim. Porra, sou foda. Inclusive essa aqui foi pro highlight. Preciso salvar ela. Mano, o cara tava na frente do refém, né? Embaixo. 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 O cara tá falando. O cara tá chorando aí. Alguém manda um chora mais aí, por favor. Se... Embaixo. 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 Alguém achou? Não? Não, não. Tô indo lá no subsolo lá. Ah, o estério já tá aqui. Pô. Pô, estério. É lá em cima então, mano. É culpa do estério, mano. Provavelmente é onde a gente vai. A culpa é sempre do estério, velho. Essa é a real. Aí, ó. Você vê que a culpa é sempre do estério? Todo mundo já matou. É difícil de achar essa porra aí, mano. Alguém me viu. Onde a gente tava, né? Dinheiro? Vou correr lá. Boa. Onde? 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 Eu já pesquei um. Ah, do fundo me pegou. Funk lá no fundo, velho. Filha da puta. Tá mal aí. Quase desmaral. Eu miei muito ele, velho. Miei muito. Ó o cara não nasou ainda. Ficou muito emocionado. Primeira partida da noite a mira fica travada, velho. Peguei o cara que te matou. Boa. Eu fiquei cuidando aqui, eles não vieram Pô, time, tá bonito de ver, viu Tô gostando, tô gostando Ô, 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 funk, funk, funk Volta ali pra onde você tava Dá pra ver uma smoke no móvel ali, ó Olha lá pra dentro, lá pra dentro Não, lá pra dentro Antes de entrar, estoura ali Mano, se fuder Tá colado na paredinha aí, ó Vai, vai mais um paredinho Aí, ó, aí, ó Aí, boa, explodiu Ai, ai, tá acontecendo Vou distrair aqui o cara Boa, 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 boa Foi doza que vai ser linda essa Vai não, vai não, vai não Vai ainda não estarei, vai ainda não estarei Tem uma trap aqui Eita, eita Boa, tio Nossa, mano Boa, boa O cara decidiu acordar, velho Ah, vamos lá, time Mais uma pra nossa Pra listinha Pra nosso deleite Tô fazendo aqueles exercícios pra mão, sabe Pra... Eu sei, Ia Tremer menos Não, é sério Isso que você tá pensando é pra tremer mais Eu tô fazendo um pra tremer menos Pra ficar como? Estável É sério Eu tava esse tempo todo mutado Que foi? Eu não escutei Eu tava esse tempo todo mutado Porra, sério, Bruninho E eu ia falar Caralho, o Bruninho tá mó quieto Aí eu falei Porra, foi o placar, né Às vezes o Bruninho tá chateado com o placar Não rotou ninguém Você tá jogando mó bem Eu falei Porra Eu já pensei Bom, vou ficar quieto, né O maluco não quer falar Não fala Ai, caralho Mas eu já esgotei a quarta de kills da noite Não conta mais comigo, não Já é Ah, puta Esses carrinhos Descobriram duas vezes Meus bagulhosos Eu tô indo embora Eu fui avistado Oh, beleza Melhor lugar pra botar os tapetinhos Não é na frente de uma porta É logo depois Ah, ai, me fudiu Caralho Eu tô malutai Aceitei Quase tomei no cu, mano Posicionando o capaz Welcome, Matt Ah, fui muito burro Nossa, eu fui muito burro Muito, muito, muito burro Mano, o esquema de malutai É pôr a cara Matar um e sair fora Eu miei o cara E fiquei tentando ir pra treta ainda É, mano Tomei merecidamente no cu Nosso coleguinha morreu Caiu, teammate Ainda bem que vocês vão perder Porque eu fiz feio Quero mais uma chance de gravar Essa rodada Esse barulhinho foi os caras Estourando meu Minha armadilha Nossa, tem hora que eu faço Umas burrisas Que eu já tô Tô tentado Ih, o estéreo morreu já O maluco tá mirado nele ainda ali Pelo canto direito ali da porta Tem um aqui nessa porta Tenta recuar um pouco aí, estéreo Pra trás, pra trás Ai, ai Nossa, Funk Se você tirar a cara daí Ele vai te matar, véi É É bem que o Funk tava ali Distraindo ele Senão ele ia dar a cara aqui E levar o menos Nós dois Cuidado, mano Estéreo, tem um na direita aí Ah, estéreo Ah, agora eu vi Opa, levei Boa, time Boa Confio em vocês dois, véi Confio em você, Funk Eu não vi que o estéreo tinha morrido, mano Eu morri Que isso, mano? Que porra é essa? Que isso? Não, não vi não Aconteceu, agora vamos ver Porra, encheu o cara de tiro com a 2 E não matou Tu viu? Olha Olha Eita, porra Caralho Mano, e essa 12 aí Pega o cara Porra, across the map Né? Mano Mano Ah, agora eu vou roubar a daça mesmo Vou jogar direito Foi muito mentirosa essa Foi muito mentirosa O cara, o tiro bateu tanto na cabeça do cara Que o cara fez até uma carena assim, tá ligado? Aquela jogada Joelma Não é possível, velho Eu dei 10 de dano no cara Com esse tiro Em tiro daquela distância ali O cara teria caído, mano Malu tá parecendo um queijo suíço Que coisa aleatória, mano De pé lá, atirando ainda no funk Não, eu sei que, pô 4 vs 1 Provavelmente eu ia Fude mais Aquela kill era sua, né? É, mano Porra Porra, mano Pelo menos um que esse cara Tinha legal Falta reforçar um aqui, time Aliás, duas, duas paredes aqui Tô colocando Tô colocando Caralho, já entrou o carrinho nessa porra Pô, esse choque já não tá matando o carrinho tão rápido É, o carrinho tem uma chance de encostar e voltar 10 segundos Você fechou em cima, Pati, filho, ou não? É, mano Não, não Não, não Fechei embaixo Porta bloqueada Comunicado Os inimigos têm a localização do refém Tô lá no túnel, viu? Posicionando o capacho Vai lá Algum deles veio pelo túnel? Não, da outra vez não Por isso que eu tô imaginando que talvez dessa venha Pô, eu sei que tem um carrinho aqui dentro, velho Quero ver se eu consigo achar logo pra destruir Ouvi tiros Colocando o tapete de boas-vindas Como que tá aí, Pati? Será que eles vêm aqui? Opa, entraram, hein? Ah, eles tão vindo daqui, ó Vai extremamente quieto Cuidado Deitei um, deitei um no túnel Tá aí no corredor do lado de vocês O cara morreu, morreu, morreu Nossa, o maluco tá dançando, velho Deitei um cheque nervoso ali Boa fã Alguém mais vindo por aqui, ó Aqui em cima Aqui em cima, ó, Pati Aonde? Hum... Não consigo chegar aí não Ele caiu, eu vou ver Ele vai lançar um carrinho Veio o carrinho de trás de mim aqui Ah, matei Matei, matei e morri Matei e morri no túnel Eu tô deitado só Se alguém conseguir vir aqui correndo Eu vou ficar aqui pra ele O funk foi já Não, eu matei, eu matei Matou? Matei, foi headshot Eu dei hard e ele me deitou Opa Opa Eu peguei alguém, eu acho Boa fã O que? Sim Ele tá preso Eles descobriram Na escada, na escada, na escada Na escada Na escada? Falta pro refém, mano Eu vou tentar pegar o cara Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Aí Aonde? Nossa, aqui mesmo Cuidado, cuidado Deixa ele vim, deixa ele vim, deixa ele vim, Pati Deixa ele vim, deixa ele vim, deixa ele vim Segura fora, mano É, eu tô com um shot mesmo Boa time, nem sei onde rolou essa ultima kill aí Bora, Alexander Eu nem lembrava desse teammate, velho Caralho, mano, vou dar uma volta Foi bonito, foi boa Gostei time, gostei Primeira da noite pra aquecer, foi boa, hein É, normalmente essa a gente perde Normalmente a gente perde Pô, tá bom Vamos pra próxima Agora se essa foi assim, imagina a próxima Vixe Vixe Sobe aí